Olá, mulheres maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou num ambiente totalmente diferente, né? Começando um vídeo num ambiente diferente, tá até dando eco. Sim, estou no banheiro, gente! Vamos começar, enfim, a redecoração desse banheiro. E é lógico que eu vou compartilhar tudo com vocês, detalhe por detalhe. Eu queria muito gravar esse vídeo, tipo, num vídeo bem linear, num vídeo só. Desde o começo até o fim, tudo num vídeo só. Mas eu, infelizmente, não vou conseguir, porque, assim, na hora que a gente decide fazer alguma coisa, aí as ideias vão brotando, né? Parece, assim, às vezes até perco o sono, de tanto que eu fico pensando naquilo. E aí surgiram outras ideias, a gente vai fazer outras coisas. E aí não vai dar pra fazer tudo num vídeo só, porque senão daqui a pouco atrasa, né, o vídeo pra vocês e fica muita coisa num vídeo só. O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu preciso destralhar esse banheiro, gente. Tem muita coisa nesse banheiro que não vai pra decoração nova. Tem muita coisa nesse banheiro desnecessária. E muita coisa que já não nos representa mais, né? Então nós vamos fazer uma reforma nesse banheiro. Uma reforma, assim, né? Uma redecoração, porque a gente não vai quebrar nada. Os revestimentos vão ficar toda a mesma coisa. Só que a gente vai dar uma boa mexida na decoração dele. E muita coisa vai sair, principalmente aquela estantezinha que fica ali. Se você já assistiu o primeiro tour, se você não assistiu, se eu lembrar, vou deixar aí pra vocês. Elas não vão existir mais. A gente comprou um outro gaveteiro pra colocar as outras coisinhas. Então muita coisa vai mudar. Eu vou agora tirar tudo o que tem ali. Eu já separei aqui, ó. Duas caixas dessas organizadoras. Já mostrei pra vocês dali em vídeo que eu comprei no Mercado Lido. Então o link tá lá no vídeo que eu mostrei, tá, gente? Então eu peguei uma caixa dessa pra deixar o que vai ficar. E uma pra deixar o que vai embora. O que tá vencido, jogar fora. Enfim. Hoje eu vou separar isso. Então o vídeo de hoje eu vou destralhar esse banheiro. Pra aí sim começar a entrar com a redecoração com tudo que vai ficar, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem ver como que está esse banheiro hoje e já mais pra frente ver como ele vai ficar, tá bom? Vem comigo. Bom, gente. Essa é a atual situação do banheiro. Eu não tirei nada do lugar. Eu não tirei bagunça pra mostrar pra vocês. Estou mostrando exatamente como está agora, tá? E o que eu vou tirar? Vou tirar tipo baguncinhas assim, sabe? Coisinhas pra ver o que vai, o que fica, ó. Tá vendo, ó? Essas prateleiras aqui são coisas que a gente usa no dia a dia. Agora eu te pergunto. Eu uso isso todo dia? Não uso, gente. Tem coisa aí que faz um tempão que eu não uso. Tem coisa que eu preciso ver se tá vencida. Então por isso que eu vou tirar. Essas prateleiras já não vão existir mais na nova decoração, tá? Aqui a gente ainda tá decidindo o que vai fazer dessa pia. Se vai manter, se vai fazer um outro formato. Mas se a gente for mudar, a gente vai ser algo assim, transformado, tá? Não vou comprar gabinete pronto. Nada pronto. Eu quero reaproveitar o que eu já tenho em casa pra mostrar pra vocês que a gente pode, tá? Esse gaveteiro aqui, gente, ele tá cheio de bagunça. Ele tá até meio amareladinho ali, tá vendo, ó? Esse gaveteiro, ele sai. A gente já comprou um novo, todo branquinho, todo bonitinho. Inclusive é desse mesmo material. A gente comprou lá na Leroy, mas eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilas. Aquela cestinha, eu amo essa cesta, gente. Eu adoro. Embora ela tá cheia de bagunça, ó. Eu vou tirar tudo isso. Isso também vai ser organizado nas gavetas. E aí eu vou ressignificar essa cestinha em um outro lugar. Porque eu amo essa cesta e eu ganhei de uma pessoa muito especial. Então eu não quero desfazer dela, tá? Ali dentro também, a gente vai ter que transformar, né? Tirar esse verde daí. Porque, querendo ou não, acabava ficando escondido, né? Agora não vai ficar mais escondido. Mas são cenas para os próximos capítulos. E aí isso aqui também a gente vai transformar. Eu não sei se eu vou pintar esse suporte de branco. Ou se eu vou colocar um outro suporte mais sequinho. Enfim, esse ainda estou decidindo. Então tem coisas aqui no banheiro que a gente ainda tá meio que... Pra bater o martelo, eu e o Cleiton, né? Porque sim, ele participa de todos os processos aqui. Não parece? Ele é meio tímido, né? Ele quase não aparece aqui. Mas ele participa sim das escolhas. Enfim, então a gente tá decidindo, tá? Então, sem mais delongas. Vou começar aqui por essa prateleira. Vai, se empolga aí, colega. E vamos arrumar essa bagunça. Bom, pessoal. Já separei aqui as minhas duas caixinhas, né? Então vai ser uma para coisas que ficam e uma para coisas que vão. E eu vou começar a desentulhar aqui. Enfim. Ai, tô tão feliz, gente. Tô tão grata a Deus por poder clarear esse banheiro. Era o único ambiente que faltava, assim, pra dar um upzinho. Então, bora lá e vem comigo. Tchau. 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 Bom, pessoal. Pessoal, esse é o gaveteiro novo que eu comprei pra colocar aqui no banheiro branquinho. Você vê que ele é bem parecido com as caixas organizadoras, né? Pra você achar ele na internet, é só colocar gaveteiro, branco, plástico, ratã, com N no final. Esse aqui eu comprei lá na Leroy. Eu vi o preço no site, tava R$ 132,90. Quando eu cheguei na loja física lá da Marginal, ele tava por R$ 189,90. E aí eles acabaram cobrindo o valor da internet. Então é sempre importante vocês darem uma pesquisada no site e ver se na loja tá batendo. Na Leroy, eles consideraram, tá? Não que outras lojas, enfim, porque às vezes você vai comprar, sei lá, um celular pela internet é um preço. Na loja física é outro. Mas lá na Leroy, eles cobriram a oferta do preço do site deles mesmo, tá? O que eu achei do gaveteiro? Achei muito frágil, ó. Ele é muito molinho, tá vendo? Vale R$ 200,00? Não. Não vale R$ 200,00, gente. É muito frágil, tá vendo, ó? Bem frágil. Então assim, por enquanto eu vou usar ele pra suprir as minhas necessidades. Eu não sei se no futuro ele vai continuar me ajudando não, tá? Porque ele é bem fraquinho. Então eu vou tentar não colocar tanto peso nele. das coisas que eu vou organizar. E aí pra organizar, eu vou usar esses organizadoreszinhos aqui que eu recebi da Plazútil. Até mostrei lá no Instagram. Se você não me acompanha, você acaba perdendo, tá vendo, ó? E ele é de encaixar um no outro, ó. Tá vendo, ó? Ele vai se encaixando. Então pra colocar as miudezas, eu acho que vai ser bem legal pra ficar organizadinha aqui dentro. Então, vou começar a organizar essa baguncinha, ó. Que tá aqui no chão. Tem algumas coisas ali na caixa, ó. E aí eu vou ver como que eu vou organizar. Primeiro eu vou pensar como eu vou fazer. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Bom dia! Mesma roupa, mas não é o mesmo dia. Digamos que sejam quatro ou cinco dias depois. Os quatro. Tive que parar o vídeo, né? Da organização aqui do banheiro, gente. Porque deu tudo errado. Sabe aquele vídeo? Até falei no Instagram que eu comecei a gravar. Deu tudo errado. Mas sabe o que é tudo? Tudo errado. O graveteiro que eu comprei não coube as coisas. Ai, gente! Isso virou uma magaceira. Aí a minha mãe subiu e falou assim, filha, para. Porque ela viu que eu já tava entrando no parafuso. Para. E Deus vai te dar discernimento de como você vai organizar essas coisas. Porque assim, eu já tirei, tá vendo, ó? Já tirei as prateleiras. Já tirei o espelho que tá aqui. Inclusive está ali, ó. Vou tirar ele daqui também que eu vou guardar ele. E assim, já fiz um espelho pra pôr nesse banheiro. Que inclusive já está aí no canal. Vou deixar o link aqui ou aqui. Enfim, né? E nos e-cards pra vocês. Então já fiz um espelho novo. Então já estamos sem espelho. Já fiz o teste aqui, ó. Pra arrancar o vinílico daqui. Então eu vou mostrar pra vocês como estamos no banheiro. E qual foi a solução que eu achei pra organizar esse banheiro. E tem outra novidade que eu vou contar pra vocês também. Pera aí. Olha quem tá aqui. Fala, bom dia, filha. Bom dia, Jair. Fala, bom dia, filho. É! É! Não é pra você estar dormindo? Era pra você estar dormindo agora, né? Tá balançando pra lá e pra cá, né? Vai dormir, menino. Vai dormir que tá na hora do seu jorninho. Canta parabéns, tu. Vamos cantar. Vai, bate palma pra nós verem. Parabéns pra você. Nessa data. Ele não quer. No Instagram eu mostrei. Parabéns pra você. Ai, ele quer a Pepeta. É, bebê, Davilho? Cadê esse meu bebê? Tá aqui, mamãe. Tá aqui. E aí, fala, tá na hora do meu soninho. Você vai fazer ele dormir? Vou. Maravilhosa. Então, vamos ao que interessa, gente. Eis aqui a solução dos meus problemas. Sabe o que é isso aqui? É um saco enorme do Ateliê Arte Cris. Gente, a minha mãe falou, filha, vai dormir que Deus vai te dar a solução. Quando eu deitei, eu falei, a Cris, a Cris vai me ajudar. Olha isso, gente. Olha o que a Cris fez. São caixinhas organizadoras de tecido. E eu juro pra vocês que não estavam no script. Sabe quando você deita e fica tentando achar uma solução pra esconder a bagunça? Pra ficar bonito, pra combinar com o composê do banheiro. A Cris entrou em ação. Mandei mensagem pra ela. Cris, em nome de Jesus, eu preciso de uma solução pra ontem. E aí, a Cris fez pra mim. Por isso que demorou um pouquinho a organização. Porque ela tem mil e um pedidos, né? Inclusive, eu sei que vocês já conhecem, né? Mas quem tá chegando agora, eu vou deixar o contato da Cris aqui embaixo. A Cris foi a pessoa que fez todo o protetor de berço do Arthur. Toda a parte de tecido da decoração do Arthur foi a Cris que fez. Inclusive, o meu fez o da Jéssica. Fez do ateliê da Fátima. Fez vários, assim, gente. A Cris arrasa. Então, ó, vou deixar aqui pra vocês. Às vezes ela demora um pouquinho pra responder, gente. Porque a Cris é sozinha. E ela tem muitos pedidos, porque ela trabalha muito bem. Então, ela tá se adequando, tá bom? Então, não fiquem bravas, não fiquem nervosas. Tudo vai dar certo, tá bom? Então, eu vou abrir essas caixinhas aqui. E já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, gente, eu vou abrir aqui pra vocês. A Cris acabou de entregar pra mim. Nossa, gente, eu tô tão feliz, tão feliz de ter tido a inspiração de Deus, sabe? Pra fazer isso. E poder contar com a Cris, né, gente? Falta toda obra. Ela entendeu a minha ideia. Ela nunca tinha feito desse modelo. E eu fui mandando vários modelinhos pra ela. O jeito que eu queria, o tecido. E ela indo comprar tecido nessa pandemia. A loja entrando de pouquinho, mas ela arrasou. E foi assim, gente, ó. Ela fez pra mim quatro caixinhas organizadoras de tecido. Ela é toda forradinha por dentro, tá vendo, ó? Ela colocou essas cordinhas aqui, tá vendo, ó? Olha que coisa linda, gente. Todo forrado. Ele é todo assim... Ela colocou uns materiais por dentro pra ficar mais durinho, tá vendo? Porque quando eu colocar os produtos aqui dentro, não ficar cambaleando. Principalmente aqui, ó. É duro, é firme. Não tem uma firmeza de uma caixa. Mas ele tem a segurança, sabe? E olha que lindo. Então ela fez dois menores. Tá vendo? Que vão ficar na parte de cima. Que aí vai papel higiênico. E talvez toalha enroladinha. Enfim, não sei. Um eu sei que é papel higiênico. E os dois de baixo. Oi, filho. Esses dois de baixo que são maiores. Pra colocar os produtos de cabelo. Porque eu e a Karina, né? A gente tá... As cacheadas. E aí tem bastante produto, né, gente? Quando a gente cachê o cabelo. Como a gente gasta com produto, né? Gasta não. A gente investe. E é isso, gente, ó. Aí ela fez dois maiores. Aí as medidas são... Assim, a medida básica que eu passei pra aqui. Isso foi baseada na minha estantezinha. Então é 25... Aqui, vamos supor, ó. Esse é maior. Ela fez maior, tá? Então vamos supor, ó. Aqui tem 25. Era pra ser 25. 25, 25, 25. Só que aí na altura ela fez com 28. Tá? Então o fundo tem 25. A largura tem 25. E esse, a altura, tem 28. E se eu não me engano, esse aqui a altura mudou pra 20. Tá? E aí se você quiser, você mede o espaço que você tem. E ela faz personalizado do tamanho que você quer. Todo forradinho, gente. Eu tô impressionada. E eu vou fazer assim, ó. Eu não tenho como colocar eles agora lá, porque agora eu vou contar uma novidade pra vocês. Como Deus é maravilhoso. Então eu vou colocar isso aqui no final, porque vocês vão entender. O que que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou lavar o banheiro. Faz uma lavada bem lavada. Por quê? Porque Deus é maravilhoso e preparou. E nós vamos trocar o box, gente. Gente, se eu tava louca pra contar pra vocês, nós vamos trocar o box do banheiro. Esse meu box é desde quando a gente construiu a casa. Então ele já tem 10 anos. Ele tá assim. Ai, gente. É novo. Ele tá assim. Ele tá conservado, né? Pela quantidade de tempo. Mas ele já tá com a porta meio querendo capengar, sabe? A porta principal. Quando a gente vai fechar, ele emperra. Ela já tá torta. Então Deus preparou. E nós vamos colocar o box de vidro no nosso banheiro. Eu tô muito feliz e muito grata a Deus. E muito grata a empresa que vai entrar com a gente nesse projeto. Mas eu já vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Eu acredito que esse vídeo vai ficar longo, mas vai valer a pena. Então agora eu vou correr. Vou aproveitar que tá na hora do soninho do Arthur. Vamos ver se ele dorme. Vou lavar o banheiro. Porque quando ele chegar tem que tá tudo limpinho. Aí depois que ele instalar o box, aí eu mostro pra vocês como vão ficar as caixinhas organizadoras. Tá bom? Então vamos lá lavar aquele banheiro. Bom, gente. Já tirei tudo do banheiro. Já coloquei ele de molho. Com esse uau cloro. Que é o meu favorito da vida. Né? Assim, tipo, pra tudo eu uso ele. E aí agora eu vou lavar, né? Vou lavar ali dentro bem lavadinho, né? Porque tem que tá bem sequinho. Então eu tô correndo contra o tempo, ó. Já são meio-dia e ele vai vir às 14. Então eu tenho que correr. Se eu não mostrar muito pra vocês, não fiquem bravas. Porque eu tenho que focar muito pra poder dar tempo. O Arthur dormiu agora, gente. Nem era a hora dele dormir. Ele tinha que almoçar. Mas ele dormiu. E eu não gosto de dar comida pra ele quando ele tá com sono, sabe? Ele não come. Então eu preferi que ele dormisse. Ele mamou um pouco antes, né? E aí assim que ele acordar, eu dou o almoço pra ele. Não tem problema. O importante é ele tá bem. Então, bora lavar esse banheiro. E aí? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente. Já terminei de lavar aqui o banheiro. Vocês viram que eu lavei do teto ao chão, né? Joguei água, ó. Ó, falei no outro vídeo. Esse meu piso do banheiro, piso e azulejo. Tá vendo? É o mesmo modelo aqui de casa, só que é azul. Tá vendo que bonito? E aí, eu lavei tudo. Agora, esperar eles chegarem pra instalar o box, né? Já sequei tudo. E agora, é só esperar eles chegarem, né? Pra vir instalar o box. Ai, vou almoçar agora. Vou dar almoço pro Arthur, pras crianças. Gente, tô morrendo de fome. Mas, deu tempo. Lavei tudo. Lavei janela. Lavei tudo ali. E agora, é só esperar, né? E aí, depois, conforme ele for instalando, eu vou mostrando pra vocês. E aí, depois, eu vou falar pra vocês mais ou menos o que a gente vai fazer aqui pra modificar, tá bom? Então, deixa ele chegar. Ó, meninas. Enquanto o menino do box não chega, olha que legal que ficou o trabalho da Cris, gente. Tá vendo? Eu coloquei a estante aqui fora, que eu vou dar uma boa limpada nela, né? Aqui atrás, ó. Tá bem poeiradinha. Mas, ignorem o pó e olha o trabalho da Cris, gente. Olha que interessante. Gente, é muito bom você ter ideias e ter quem te ajude a executar, né? A Cris é uma parceiraça aqui do nosso canal, né? Enfim, do Instagram, de tudo. E ela me ajuda muito, assim. Eu dou a ideia. Cris, assim. Cris assado. E a Cris vai fazendo. E na madrugada, a gente vai conversando. E olha isso, gente. Que maravilha. Que maravilha. Preciso só ajeitar ali ainda, né? Porque acho que ficou pra trás o outro. E é isso, gente. Já tô adiantando pra vocês. Porque como esse vídeo vai ficar longo, pode ser que eu não consiga mostrar a organização em si. Né? Agora. Mas, só pra vocês verem como ficou. Pra eu falar. Poxa, você nem mostrou como ficou as caixinhas da Cris. Então, ficaram assim, né? E aí, aqui eu vou pôr papel higiênico. Vou colocar os produtos de cabelo. Fica mais organizado, ó. Fica mais bonitinho. Depois, né? Pode colocar mais pra dentro. Tá vendo? Assim, ó. Pra não ficar aparente. Imagina aqui, ó. Aí, eu pedi pra ela trocar a roupa daquela minha boneca, sabe? Que fica com o papel higiênico aqui em cima. Então, eu já mandei pra ela a roupinha. E ela vai fazer uma roupinha combinando com o que vocês estão vendo aqui. E é isso, gente. Agora, eu tô super ansiosa. Já almocei. Vou esperar agora os meninos virem instalar o box, né? Então, eu vou aproveitar pra ficar um pouquinho com o Arthur. porque ele tá bem aceso hoje. Oi, meninas. Eu tô brincando aqui um pouquinho. É. É, eu fiquei aqui enquanto a mamãe tava almoçando. É. Você tá gritando? Quanto brinquedo. Ei, tu. É, filho. Meu Deus, que voz grossa. Né? Vamos pra mamãe? Vamos brincar um pouquinho? É, filho. Verdade? Ai, gente. Será que ele tá feliz? Deve tá, né? Agora, eu vou pegar ele um pouquinho e esperar os meninos chegarem. Olha quem chegou, Jefferson. Fala oi, Jefferson. Tudo bem, legal? Da JMV. Vou deixar o Instagram deles aqui. Tudo certinho em contato. Vocês vão amar o trabalho dele. Ele trabalha muito bem dentro. Eu conheço o trabalho dele há anos. E eu posso garantir pra vocês. Ele tá aqui já tirando, né? O box antigo, né? E aí, depois que ele instalar o novo, que já tá ali... Ai, gente. Eu já olhei e já falei... Ai, meu Deus. Parece um sonho. Ai, ele vai falar pra vocês mais ou menos o que ele usou. Tudo certinho, tá bom? Então, bora trabalhar, né, Jefferson? É, isso aí. Tirar o tramboim aí de 10 anos. Eu vou deixar o tremendo, né? E aí, você vai falar. E aí, você vai falar. ó gente ele fez toda a limpeza toda a remoção do outro box agora estão lá cortando né para instalar o novo eu tô super feliz gente ó tá aqui as ferramentas e bora daqui a pouquinho estamos de box novo eu também vou trocar esse porta shampoo né porque já não ele ficava escondidinho aí dentro então não aparecia esse verdinho ele é muito útil mas agora como box vai ser transparente vai aparecer muito né esse porta sabonete também então não sei eu vou tirar ele com certeza pensei em pintar de branco né mas eu acho que com a água a força da água que vai acabar né saindo rapidinho então não compensa isso mas aí depois eu vou pensar o que eu vou fazer e aí 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 o que eu vou fazer antes de assistir e aí Pronto, já é noite, o Jefferson arrasou, quer falar um pouquinho, Jefferson, do seu trabalho, fica à vontade, esse canal é aberto pra você. Não, super tranquilo, geralmente a gente leva de uma hora, quarenta minutos, trinta minutos no box simples, esse é um box, que é um box de ângulo, um box de canto, então ele acaba demorando um pouquinho, porque tem mais detalhes, né? A gente pegou umas dificuldades aqui, que teve um lado da parede, que tinha uma imperfeição. Não, não fala bonito não, fala que o pedreiro fez que nem a cara dele, ficou tudo torto a parede, é, mas é, já resolvemos, já ficou super bacana, tá, eu vou deixar os seus contatos aqui embaixo, tá, é, o Instagram dele, gente, vai lá, o Jefferson é top, top das galáxias, tá, dá uma visitada lá na barra, visita, fala que veio da Cadecora, que ele vai dar um desconto, não vai? Sim, com certeza. Jura? Sim. Arrasou, então vai lá, a gente chora um descontinho, tá, ele não faz só box, né, fala aí que você faz mais, a gente trabalha na parte da esquadria, né, portinholas, é porta, parte de janelas, né, automatização, fechamento de sacada, né, fechamento de sacada também, fechou, tá. Vocês olhando lá no Instagram, lá, vai tá tudo lá, discriminado, vai ter o catálogozinho lá também, bacana. Gente, ele faz muita coisa legal, já briguei com ele, com o Instagram dele tá muito mairinho, não precisa da movimentada lá, né? Nesses tempos aí, a gente tá focado pra caramba na mão de obra, e a gente não conseguiu não dar uma atualizada. Mas agora ele vai, porque eu dei uma bronca nele, então eu vou deixar os contatos dele aqui no Instagram, e aí quando você for lá, amiga, vai lá e pede desconto pro Jefferson, viu? E arrasou, né? Olha, gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês em detalhe, obrigada, viu, Jefferson? Tá, ok. Deus abençoe. E vocês arrasam só pelo que vocês são, nem só pelo trabalho, mas pela pessoa maravilhosa que vocês são, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Tá, Jair. Bom, meninas, os meninos já foram embora, agora eu vou mostrar pra vocês, eu não vou abrir, porque como ele acabou de fazer, ele falou que não é pra ficar mexendo, né? Então a gente nem vai tomar banho aqui hoje pra não ter problema, e aí amanhã já consigo abrir, tá? Mas olha que lindo, gente, olha a diferença, eu vou deixar uma fotinha pra vocês do antes, né? E olha isso, do depois, gente. Que coisa linda, que serviço maravilhoso, olha, os acabamentos, ai eu queria abrir, eu vou mostrar pra vocês, mas ó, tá meio escuro porque já é noite, né? Mas ó, olha aqui, gente. Detalhe, tá vendo, ó? Tudo bem acabadinho, tudo lindo, 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 eu tô muito feliz, muito grata a Deus, muito grata a eles por terem colocado o meu box, e eu sou só gratidão, gente, como eu quis muito um box de vidro, vocês vão perguntar, Ká, por que você não colocou quando você fez, porque eu não tinha condição, gente, eu não tinha a mínima condição na época de colocar um box de vidro, porque é mais caro, né, na época eu me lembro que era quase três vezes o valor do outro, então assim, na verdade, a gente precisava de algo que resolvesse a nossa situação, né? E aí colocamos o de acrílico, que permaneceu intacto até agora, né, então com a oportunidade aí da reforma do banheiro, nós trocamos por esse, eu não quis outro tipo de vidro, tá, eu quis esse vidro branco mesmo, assim, transparente, que eu acho que pelo banheiro ser pequeno, né, eu acho que ele deu uma amplitude pro banheiro, ficou muito legal, e é isso, gente, agora próximos passos, né, trocar esse papel de parede, mas não vai ser nesse vídeo, né, porque já não dá mais, né, esse vídeo já foi bastante coisa, mas já se inscreve aí no canal pra vocês não perderem, né, o que há de vir por aí, agora é a parte final, né, agora é a parte de decoração, é a parte que eu mais gosto, tá bom? Acompanha no Instagram também, gente, porque lá eu já vou dando spoilerzinho do que tá rolando por aqui, deixa o like do amor, porque o YouTube tem que entender que vocês estão gostando, gente, o like, ele é muito importante pra quem grava vídeos, porque aí o YouTube vai entendendo que o conteúdo tá ficando interessante, ele vai recomendando pra outras pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, e não se esqueçam de ser gratos, se você não pode colocar um de vidro agora e tiver um de acrílico que nem a gente tinha, seja grato, porque a sua hora chega como a minha chegou, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!